Eu vou ser bem... Vou pontuar bastante, porque, como a gente já está com bastante avançado, muitas pessoas já falaram bastante, já contextualizaram, então eu vou tentar ser mais afirmativa. Bom, primeira coisa, de julho de 2011 para cá, o Ministério da Cultura passou a ter uma diretoria de educação. Então, educação passou a ser assunto do Ministério da Cultura. Então, desde lá, eu tenho feito uma peregrinação por dentro do Ministério da Educação para perceber e dar o recorte das políticas culturais nas políticas de educação. Percebemos, e logo, com a estratégia e o parceiro, o Programa Mais Educação e o Programa Ensino Médio Inovador, com a professora Jaqueline Moll, e o resultado disso foi a parceria que a gente lançou ontem, que é o Mais Cultura nas Escolas. Mas a nossa atuação é muito ampla, ela tangencia o ensino técnico profissionalizante. Aqui eu já respondo a pergunta da professora da FAETEC. O Ministério da Cultura é demandante do PRONATEC, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico Profissionalizante. Nós estamos demandando a formação de cursos na área da cultura e das artes. Nós alcançamos, em tempo recorde, já 10 mil ofertas. A gente iniciou essa parceria no final de 2012 e acreditamos que vamos ofertar, até o final do ano, 30 mil vagas. Então, a ideia é fomentar a economia criativa, a economia da cultura, a área mais profissionalizante mesmo, e faz parte da estratégia do Ministério da Cultura de implementar e chegar à meta de 150% de aumento dos cursos técnicos profissionalizantes, que é a meta 15 do Plano Nacional de Cultura. Assim como também o aumento de 200% dos cursos de graduação e pós-graduação, que é a meta 16 do Plano Nacional de Cultura. Nós realizamos recentemente, em Salvador, um encontro com 350 professores, pró-reitores de extensão, pró-reitores de ensino e de pesquisa, para discutir de que forma a universidade se compromete mais com a política cultural e, principalmente, com a formação de docentes na área das artes, da música, do teatro, da dança, porque essa é uma demanda urgente. Se, no Brasil, a situação que hoje acontece com os docentes de artes fosse o mesmo para matemática e português, nós já teríamos uma crise profunda, porque hoje nós temos 200 mil escolas e nós temos apenas 19 mil professores com a formação em alguma linguagem artística. Eu falo isso porque, além de atuar no Ministério da Cultura, eu sou professora de artes formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dei aula, conheço a realidade, Luciana, do que a gente passa. E sei que a conquista que a gente teve com a LDB da obrigatoriedade do ensino da arte, isso aqui a gente não negocia. Não está em negociação. A gente quer, e o Ministério da Cultura tem trabalhado para fazer, junto com o MEC, uma política de formação continuada dos professores, ampliar a formação docentes nas universidades. A gente precisa enfrentar isso. É claro que nós temos um mundo e um universo de formação artística que não é formal, e esses dois dias eles precisam se encontrar. A formação, esse espaço obrigatório do ensino das artes. E aí a Jaqueline, recentemente, me deu a boa novela, vai falar melhor sobre isso, que vai ter agora o livro de artes, a possibilidade que as escolas vão poder, no Programa Nacional de Biblioteca da Escola, ter o livro didático, ter o livro de artes para potencializar a ação do professor. Mas é necessário, nesse caso da educação musical, o que nós precisamos do Conselho Nacional de Educação é quais são diretrizes mínimas para que os estados e os municípios possam implementar a lei. Ou seja, nós vamos discutir se vai ter uma carga horária mínima ou não no universo da aula de artes. Essa é uma questão. Nós vamos permitir, num curto tempo de espaço, a participação e o ensino de outros profissionais que não sejam só os licenciados em música. Quando foi implementada a obrigatoriedade do ensino da arte, houve um tempo de adaptação. Então, essa ideia do tempo de adaptação para que a gente possa enfrentar o desafio da formação docente, para que a gente possa enfrentar o desafio da formação continuada dos professores, que já estão lecionando, é uma boa saída para a regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Porque a gente possa ver, dentro do universo que a gente tem hoje, que já estão atuando, nós temos 3.500 pontos de cultura que fazem atividade de formação, que podem ser aproveitados para esse trabalho, experiências como a da Escola de Música da Rocinha, e assim, a diversidade é imensa. Então, eu queria deixar bem firmado aqui. O Ministério da Cultura não acredita numa ação ou numa saída que seja uniformizante, que seja apenas de um método, ou que seja apenas um estilo musical. Eu, mesmo não sendo a pessoa que regulamenta isso, e nem o fato de eu estar no Ministério da Cultura com essa tarefa da educação, o que eu tenho recebido de pessoas que vão lá vender uma proposta de um método ou de um... que vai abarcar o Brasil inteiro, que seja universalizante. Cara, eu poderia aqui fazer o registro da minha agenda pelo menos uma vez por mês. Tem uma pessoa vendendo para que a gente faça esse diálogo com o MEC. Nós não acreditamos nessa saída. A saída para a implementação da educação da música e para fortalecer o ensino das artes é a pluralidade, é a diversidade cultural brasileira. E nós precisamos dotar e orientar os estados e os municípios para que eles possam dar conta dessa realidade. E continuar o trabalho que a gente vem fazendo, Jaqueline e as outras áreas do MEC, é de ir unificando, ir construindo uma relação mais íntima entre as políticas públicas, a intersetorialidade. É uma questão chave para a eficiência, porque a gente não pode ter sobreposições. A gente precisa fazer com que tanto o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação atuem e atuem nas suas competências. E nós estamos aqui para ajudar nesse sentido. Eu queria comentar, por último, a fala da questão do espaço escolar. Eu tinha feito um pleito ao Inep, mas a professora Tuttmann já tinha saído, a gente vai continuar fazendo isso, porque hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer a pergunta do censo escolar, a gente pergunta se tem um laboratório de ciências. A gente pergunta se tem a quadra de esportes. Mas nós não perguntamos onde são realizadas as atividades de artes. Existe um laboratório de artes? Existem instrumentos musicais? Existem auditórios? Existem espaços para que a atividade aconteça? E se a gente tiver a condição de mapear o que a gente sabe empiricamente que não existem, nós podemos conduzir uma política pública para que a gente possa instalar nossas escolas brasileiras com os equipamentos necessários para as atividades de arte. porque não dá, né, Luciana, para a gente dar aula. E a gente que vivenciou isso, que a gente tinha que subir ou descer lá para o pátio e improvisar o lugar para a aula. Então, nós precisamos, da mesma forma como a ciência precisa do seu laboratório de ciência, as artes, a música, precisam do seu espaço próprio para que a aula se desenvolva, para que o aprendizado se desenvolva. Isso é uma questão de democracia. Por fim, eu queria registrar essa última link que você falou sobre comunicação e educação, que é uma das grandes tarefas nossas e grande contribuição que a sociedade civil deu às duas Conferências Nacionais de Cultura. Por isso foi criada essa diretoria, para pensar justamente a transversalidade entre as políticas de cultura e educação e das políticas de cultura e de comunicação. A escola, ela é o equipamento público, assim como o hospital, está universalizado, está em tudo quanto é lugar. Se não for na escola, que a gente vai fazer a experiência, construir o repertório, ampliar o repertório cultural dos estudantes, a gente, a cultura, a política cultural, tem muita dificuldade de chegar. Quer dizer, o Vale Cultura já é na ponta. É o trabalhador quando ele já passou por todo o processo. Nós precisamos ter uma educação, uma formação cultural de base. Nós só vamos conseguir isso se isso for, de fato, obrigatório e se der na escola pública com as condições necessárias. E aí, quando a gente faz o link com a democratização dos meios de comunicação, que é o que se escuta, qual é o acesso que as comunidades populares, que as manifestações da cultura, que outros artistas poder furar o cerco da comunicação e que isso possa, de certa forma, possibilitar que as crianças também, fora do ambiente escolar, tenham acesso à nossa diversidade, Jandira tem uma lei para democratizar e colocar o conteúdo regional da TV brasileira, que até hoje não conseguiu ser aprovada no Congresso Nacional. Essa é uma questão chave para a educação e para a cultura. Se nós não enfrentarmos a democratização dos meios das comunicações, se a gente não fizer esse debate, nós também vamos estar com a batalha perdida, porque o que a gente faz na escola, no território educativo, a gente perde depois para a televisão e para a rádio. Então, a gente precisa fazer com que esse processo seja realmente uma grande aliança das políticas públicas de cultura, educação e comunicação para que a gente possa avançar e, de fato, dar acesso à cultura e permitir que as manifestações culturais se expressem no Brasil. Obrigada. Obrigada.